Música Muito bem, estamos aqui para deixar você muito bem informado neste exato momento Hoje, quarta-feira, dia 31 de maio de 2023 Informação na área policial A polícia prendeu um casal que plantava maconha no quintal de casa no sertão da Paraíba Exatamente, a polícia militar prendeu um casal que utilizava a própria casa para plantar e comercializar maconha No bairro São José, na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba A prisão foi registrada na noite desta segunda-feira, dia 29, durante rondas das equipes do 6º Batalhão Os policiais se desconfiaram de um jovem que, ao perceber a presença da polícia Abandonou o material com o casal e fugiu Ao abordar a dupla, um homem de 39 anos e uma mulher de 40 anos Foi descoberto que se tratava de drogas que eram produzidas no quintal da residência A dupla foi presa com as mudas, sementes e outras formas de maconha encontradas no local O caso agora foi levado para a delegacia de Cajazeiras Essa foi a principal informação na área policial Outras notícias você acompanha em nosso canal Também através das redes sociais, o Instagram, o underline Ralf José E pela página Jornal Eletrônico no Facebook Um abraço e até lá